No passado dia 11 de outubro, a Castelbranco de Tiveres esteve presente no Festival de Música Tradicional Entre Laços, realizado no Cine Teatro Avenida de Castelbranco. Este festival, que já há 12 anos que se realiza, teve uma abertura com o Custódio Castelo, um guitarrista mais prestigiado de Portugal que foi galardoado na edição Prémios Amala 2010 com o melhor instrumentista. Um guitarrista que começou a tocar numa banda de garagem com guitarra elétrica, facilmente se deixou encantar com a guitarra portuguesa que foi centro neste espetáculo. Custódio Castelo apresentou o seu novo álbum Inventos e tocou acompanhado de dois outros membros deste trio, o Carlos Menezes no Contrabaixo e de Carlos Garcia na guitarra clássica. Para além deles, outros músicos convidados participaram neste seu álbum, entre eles lá presentes, é a Nina Quimélico no violino e Pedro Lodeira no clarinete, entre outros. O Custódio Castelo, ao som da sua bela guitarra, aqueceu os nossos corações com as suas músicas, destacando assim um tema que para ele lhe é muito especial, encantador de tristeza. Tristezas é uma música de três andamentos. O primeiro andamento, com o nome Aldeia, fala sobre a sua infância. O segundo andamento chama-se Casa, recordações de quando era jovem tocava rock. E o terceiro andamento, e o mais comovente, chama-se Coração de Amor à Saudade. Isto é saudade de quando era primavera, todos os dias do ano. E assim se passou a um belo serão ao som de Custódio Castelo, que se despediu com muito amor, tocando uma morna, e dizendo que esperava voltar num futuro bem próximo. Aplausos 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 Amém.